O que você imagina? Não sei. Olha alguma coisa. Nessa... Acho que eu imagino... Principalmente isso daqui. Bate uma foto, ele fica bonito. E olha que isso daqui quem pegou só foi quem tava na área VIP. Tira, olha. Tem que ter uma montagem aí atrás da foto, né? Tem que estar na... Entrando na boca... Deixa eu bater. Deixa eu bater. Não, tá filmando. Fala alguma coisa aí. Aline Ligling. Vá pra longe de mim. Olha. Foi muito grande. Eu te amo. Eu te amo. Não esquece o seu primo. Se inscreve no meu vídeo. Junior, essa aqui é a Jessica. Ela está solteira, mas tem um grande amor. Eu ia falar que tem um grande amor. Meu Deus, é o fim. Eu amo ouvir tudo demais. Quando eu vejo você, eu sou falso. Quando eu vejo minha boca, você que ama, Jéssica é doido demais, é doido demais, é doido demais, é doido demais, a gente avisa pra ela, Jéssica. Larga ele, larga ele, larga ele, larga ele, mas parece que eu não falo ele, e eu não sei mais cantar. Eu amo ouvir tudo demais. oi 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 oi. Parece que ataca ela, né? Ela... Para, olha aí, rasga a rima. E tanto a... Calma, calma, calma. Desliga! Desliga! Para, para! Ai, que calor! Continua tua música. Poucas pessoas têm um autógrafo. Tá muito bom pra descarregá-lo. Ai, meu Deus, eu tenho autógrafo de uma das... A mais mais da sala. Vamos tomar a mais mais da sala. O 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 mais mais da sala. O... Mas ela é feliz. Eu acho. É feia, mas é feliz. Eu sou baixo. Eu não sofro. É feia, mas é feliz. É feia, mas é feliz. Ela apareceu. É feia a pose. Não, é pra Jéssica. A loira mais loira da sala. Não, a Jéssica é a loira mais loira da sala. Olha a sua cabela. Ela é a emo mais emo da sala. Entre vocês duas, tu é emo e tu é a punk. Punk. O que foi? Eu sou a quieta. Esse é o nosso representante de turma. Dá um tchau aí. É pro SBT parar. O que é que vocês estão fazendo esses gracinhos? Deus não gosta. Olha. Olha. Olha só. Onde está lá quando? Oi. Oi. Tudo. Não, mas tudo. Vem pra te mandar as coisas pra ela. Olha aquela figura ali de óculos. O mais mais da sala. O mais mais da sala. O mais baixo. O mais inteligente. É. Vamos colocar o mais mais. O mais mais. O mais mais, o mais atrasado. O mais mentiroso. Olha a pessoa. A mais mais. A mais preguiçosa. A mais bela. Do que não tem um mais maiorcedes logo que eu comento. O mais complicado. O mais quanto. O mais quente. Caramba, Caramba, Caramba. É o mais mais preto. É mais batido, né? É isso. Não tô nem mais mundudo da casa. Mais mundudo. Cadê? Lê porta aí! Só o café! Ei, toque que eu não podemos...